DJ URI, VIT TODE, É O BRAVO DA PUTARINHA O BRAVO DA PUTARINHA VIZ employees VIZ VACA VIZźniej VIZ energia Você me senta israppu Pocicocicocicu Pocicocicu Min bum, monica éивosa Min bum, monica éивosa Já vou investigar a minha pegada, eu vou conseguir Que eu sabia fazer aquele gato mais sozinho Vem te vacarim, vem te vacarim Vem te vacarim, o que é sozinho com carinho Vem te vacarim, vem te vacarim Vem te vacarim, o que é sozinho com carinho Vem te vacarim, o que é sozinho cozinho? Vem te vacarim, o que é sozinho com carinho? Marguinho, no que é sozinho? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL